Gente, vida de imigrante é mais ou menos um jogo de videogame pra pior. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom dia, meu amor. Bom dia. O que você tá fazendo aqui, filho? Ele vai escovar o dente. Sim. Ah! E? É isso aí. Se inscreva no canal. Tchau. Bom com Deus. Boa aula. Amo vocês. Tchau. Tchau. Te amo. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, acabei de tomar banho, lavar meu cabelo. Tô até gostando, gente. Depois eu vou dar uma dica de shampoo. Tô testando, né? Tô tentando ver qual que meu cabelo vai se adaptar. Então, quando der certo, um em um, que eu ver que tá, tipo, tá bonito, não tá deixando ele ressecado. Aí eu falo pra vocês. Mas, ó, esse aqui eu acho que tá dando bom. Mas eu vou testar mais alguns dias. Gente, vocês viram tudo que aconteceu na parte da manhã. Os crianças estão na escola agora. Me arrumei. Esse aqui foi um pernelão que me picou. Tá começando calor, aí tá aparecendo o pernelão. Por isso que eu gosto de calor. A gente fica suada. A gente... Eu passo mal. Vem um monte de bicho. Ai, eu ando frio, inverno. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Me arrumei porque a gente vai na Casa das Finanças. Pra eu mudar a minha morada. Se não, eu vou pagar multa. E pagar multa em euro, olha, não é legal. Não é barato. Porque no céu não vale nada. Converte, a gente vira pó. E o que que acontece? Quando eu abri atividades na Casa das Finanças. Abri atividade, eu já falei pra vocês. É tipo abrir MEI aí no Brasil. Sabe o MEI? Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu abri, eu ainda não tinha autorização de morada, né? Lembra que eu estive aqui no CEF. Toda a novela e a saga do CEF. Então, aí, como eu não tinha ainda autorização de morada. Quando eu fui abrir atividades na Casa das Finanças. A minha morada ficou como se fosse do Brasil. Ficou como se fosse, não. Ficou a do Brasil. Só que agora, eu já tô com autorização. Tudo certinho. Então, eu preciso mudar a minha morada. Se não, eu pago multa aqui. E eu nem sei se já tá correndo multa. Eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, vamos lá hoje. Pra eu pagar multa em euro. Porque, se não, aí a gente sempre chora. Antes disso aí, eu vou preparar uma coisa pra eu comer. Vou comer um bolinho. Vocês sabem que eu amo cozinhar. Principalmente fazer doce. Eu amo fazer doce. Então, eu já gosto... Me facilita a vida. Até pras crianças levarem de lancheira. Então, eu já gosto de deixar preparado. Aí, eu coloco no recipiente, né? Pra não estragar. Pra não ressecar nem nada, ó. Aqui tem bolo de laranja. E aqui, bolo de chocolate. Fica bem mais fácil. Se quiser comer alguma coisa tarde. Enfim, aí tem que parar tudo pra fazer. Já tá pronto. Eu não sofro de tomar muito leite. Eu acho que no mês... Eu tomo uma vez no mês e eu ia lá. Mas, hoje eu tô com vontade. Ó, eu já falei pra vocês... Olha que engraçado. Aí, a gente chama de leite integral, né? Leite integral. Eu já falei em alguns blocos pra vocês. Leite integral. Leite semidesnatado. E leite desnatado. Aqui, o integral deles se chama leite gordo. O semidesnatado nosso é... Meio magro. Não. Meio gordo. É. O semidesnatado deles é meio gordo. E o nosso desnatado, o deles, eles chamam de magro. Gordo, meio gordo e magro. Parece que tá muito fofinho. Olha isso. Poderia sentar ali na mesa? Poderia. Mas, o que que eu vou fazer? Meu celular tá acabando a bateria. E eu quero assistir um vídeo aqui no YouTube. Então, o que eu vou fazer? Vou sentar aqui no sofá. Colocar aqui. E vou comer aqui. Hum, delícia. Nossa. Gente, vamos lá na casa das finanças. Peguei essas duas blusas. Porque parece que o tempo tá fechando. Então, vou lá fora. Se eu ver que tá frio, a gente passa na escola das crianças e deixa lá pra eles. Olha esse tempo virando. A gente vai ter que ir lá pra escola mesmo. Ai, meu Deus, que frio. Gente, olha isso. Ah, gostei do meu cabelo. Testei um shampoo novo e parece que deu bom. Meu Deus do céu. Olha isso. A gente vai ter que ir pra escola pra... levar a blusa pra eles. Pra eles não ficarem com frio lá. Tá aqui, né, amor? Gente, vida de imigrante é mais ou menos um jogo de videogame pra pior. É um joga pra lá. É cada... É passinho por passinho câmera lenta. Tipo tartaruga. A gente veio no CEF da outra vez pra mudar a minha morada. Aí falaram que a gente tinha que mandar um e-mail pro CEF pra informar o CEF. Mandamos o e-mail pro CEF. Viemos hoje aqui, então, mudar a morada. Aí tem que agendar pra eu vir mudar a morada. Olha, a rapadura é doce, mas não mole. Gente, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia levar a blusa pra eles? O que aconteceu? Aí fez um solzão, parou de ventar. Não levamos. Agora, do nada, o tempo mudou. Pera aí. O tempo mudou, esfriou. Olha o cabelo, não tá arregaçado. Esfriou e tá chovendo. Eu fico assim, pé da vida, porque é nessas mudanças de tempo que eles ficam doentes. Hora tá calor, hora tá frio, hora tá lutando, hora tá no sol de rachar. Que raiva. Mas não tá, você vê que não tá frio. Tá frio, mas a chuva é temporal de verão. A chuva tá gelada. Gente, agora pra chover, mas também esfriou. Mas eu fui buscar as crianças, caiu um pé d'água. Misericórdia. É, agora tá friozinho, mas tá do jeito que eu gosto. Tá mara. Misericórdia. 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 Misericórdia.